Esse vídeo que está apenas começando, muita gente vai tirar dúvidas. Pagamentos de retroativo, pagamentos de vale-gás, valores que foram desbloqueados. Você que faz parte do Bolsa Família ou do BPC, a isenção vem aí do Minha Casa Minha Vida. Você que paga parcelas de R$ 80, R$ 90, R$ 100, Minha Casa Minha Vida, a isenção, a Caixa Econômica Federal vai avisar você. Fica atento a essas informações, tem mais. Mas o governo Lula, desde que começou o mês de março, durante a mudança do programa Auxílio Brasil para o Bolsa Família, de lá para cá, eu estava acompanhando a estatística e os números em que alguns municípios tiveram a crescita de novas vagas e outros menos vagas. No geral, foi péssimo. Em vez de subir o número de vagas do Bolsa Família, a tendência é cair. Tem cidade que aumenta, tem mais vagas, tem cidade que cai. Mas, no geral, o governo Lula, em vez de aumentar o número de vagas, diminuiu. E o que a gente vinha trabalhando sobre emprego, né? Tem gente que quer trabalhar, quer emprego. Só que não teve tanto emprego assim para o pessoal do Bolsa Família. Ou seja, é triste, é lamentável isso. Bora trazer os detalhes? Você está recebendo esse pagamento direitinho no Bolsa Família? Quem está recebendo, quem já recebeu, está dando certo, comenta aqui. Direitinho. Lembro que a antecipação já foi feita, né? Tem gente aí que mora no Amazonas, tem gente que mora no Rio Grande do Sul, tem gente que mora em Santa Catarina. São mais de 200 municípios que o governo já colocou dinheiro na conta. A Caixa já deixou esse valor já na conta. É bom, se você mora em um desses municípios que decretaram o estágio de calamidade pública, fazer uma consulta no seu aplicativo, porque tem gente que está esperando o dia do pagamento. E o dinheiro já caiu. O dinheiro já está na conta. Só para você ter uma ideia, são 96 municípios no Rio Grande do Sul, são 116 municípios em Santa Catarina e são 55 municípios no Amazonas. No Amazonas é devido à seca. Lá está tendo antecipação do Bolsa Família e do BPC. Então, quem tem NIS 2, 3, até o NIS 0, o dinheiro já caiu na conta, hein? Se a sua cidade entrou em decreto de calamidade pública, o valor já está na conta. Então, nem espere o dia de receber. O dinheiro já caiu na conta. Mesma coisa com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se a sua cidade entrou no estágio de calamidade pública, o dinheiro já está disponível, já está na conta. Não precisa esperar o dia do pagamento. Pode fazer aí, pega o seu valor antecipado. Porém, são as cidades que decretaram o estágio de calamidade pública. No sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é devido às fortes chuvas. No Amazonas, é devido à seca. Interessante, né? Faz seca em uma região e muita chuva no outro. Ok? Faça uma consulta. Minha Casa Minha Vida. Olha, eu ouvi muita gente perguntando o seguinte. Alex, quem não tem casa vai ter direito à isenção? Pode entender uma coisa, gente. O governo confirmou uma lei e essa lei vai, já está valendo, só que deu um prazo de 30 dias para a Caixa Econômica. Então, a Caixa vai avisar você. Você que paga hoje o Minha Casa Minha Vida, você que faz parte do Bolsa Família, a isenção deve começar agora em novembro. Eu acredito que se houver algum atraso, em dezembro. Então, você será comunicado, a isenção vai chegar até você. Se você faz parte do Bolsa Família, se você faz parte do BPC Lois, então, se você tirou uma casa, do Minha Casa Minha Vida, pode ficar atento que você vai ter isenção completa. Quem está no Cade Único não tem direito à isenção. Tem muita gente que diz, Alex, eu estou no Cade Único. Eu perguntei, mas você recebe a sua família? Não. Você está no Cade Único, mas recebe BPC? Não. Então, não tem direito à isenção. Não tem direito. Agora, você poderá ter direito à redução, ou no valor da parcela, ou no número de parcelas. Então, fique atento que a Caixa vai comunicar a você. Mês de novembro ou mês de dezembro já vai começar essa isenção. Ok? Pagamentos. Gente, olha, tem gente recebendo mensagem para fazer a atualização até o dia 10 de novembro. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, chegou uma mensagem para mim, eu vim fazer a consulta e simplesmente apareceu o nome lá, mês de outubro bloqueado. Gente, se você receber essa mensagem e se foi dado um prazo até o dia de 10 de novembro, então, há uma possibilidade de erro. O Ministério do Bolsa Família está mandando várias mensagens. Se chegar para você, não pense duas vezes. Corra no CRAS, faça sua atualização e aguarde. Ok? Outra coisa. Nesse mês de outubro, o governo começou a pagar mais R$ 50. Vocês lembram que eu disse nos vídeos anteriores, olha, quem tem bebês de até seis meses, tá, seis meses, seis meses, nesse caso você terá direito a mais um benefício. Que benefício é esse? É o benefício do governo que trata-se da variável no TRIZ. Então, se você tem bebê de até seis meses, você tem direito a mais R$ 50. É automático? O dinheiro já cai na conta? Não. Você tem que ir no CRAS e confirmar, olha, meu bebê nasceu. Olha, eu tenho um bebê de dois meses, três meses. Então, vários sites já vêm falando o que a gente já tinha dito antes, que em outubro seria liberado. Por exemplo, esse aqui, esse site da Globo diz que Bolsa Família Caixa começa a pagar adicional de R$ 50 às famílias com bebês de até seis meses. O benefício chamado variável no TRIZ, olha, variável no TRIZ, será pago por criança. Então, mais de 283 mil famílias receberão o valor em outubro. Só que esse número aqui é bem maior. Sabe por quê? Tem muita gente que não avisou o CRAS que o bebê nasceu e aí deixa de receber. Então, se você tem um bebê, corra no CRAS, avise, porque já em novembro você vai ter direito a receber mais R$ 50, ok? Então, é R$ 50 por bebê. Nesse mês de outubro serão mais de 283 mil famílias que terão direito a mais R$ 50. Pessoal, está claro sobre isso? Alex, nesse caso, eu não tenho um bebê, mas a minha filha tem e ela não comunicou. O que ela deve fazer? Deve ir no CRAS, tá? Esse benefício que foi batizado de variável no TRIZ, está sendo pago por criança. Por exemplo, você teve gêmeos ou trigêmeos, então você tem direito a cada bebê R$ 50. Foi gêmeos, R$ 100, trigêmeos, R$ 150 e assim vai, ok? Está certo, então? Ok, pessoal? Então, está claro sobre isso aí, né? Então, fica essa situação, ok? Eu lembro que os valores já vai se juntar àquele que já é pago hoje, né? O bônus de R$ 150 por criança de até seis anos. Quando a criança completa sete anos, aí deixa de ter direito a R$ 150 para R$ 50, que eu sou contra, deveria ser R$ 100. Então, se o seu filho recebe R$ 150, mas na hora que ele completa sete anos, aí sai dos R$ 150 para R$ 50. E aí, de sete anos até 17 anos, 11 meses e 30 dias, ou seja, menos de 18 anos, tem direito a R$ 50. Gestante também tem direito a mais R$ 50, tá? Ok, pessoal? Então, só para você ter ideia, de acordo com a Caixa, que foi anunciada agora em outubro, serão pagos cerca de R$ 2,1 bilhões para proteção de bebês, crianças, adolescentes e gestantes em todos os estados e no próprio Distrito Federal. Certinho, pessoal? Tranquilo? Até aí, tudo bem? O Alex, nesse caso, eu tenho direito a R$ 50 que eu tenho um bebê, mas eu não avisei. A minha filha teve um bebê. Tem que no Crais avisar. Tem que no Crais poder avisar para poder ter direito a isso aí. Ok, pessoal? Certinho? Outra coisa, a situação dos R$ 150,00, esse novo benefício. Olha, se você tem adolescente, estudante na escola pública, esse mês deve ser debatido e votado, ou agora em outubro ou em novembro, esse novo benefício. R$ 150,00 será pago para os adolescentes, jovens, crianças que estudam em escola pública. Então, se seu filho estuda em escola pública, se for aprovado, ele terá direito a R$ 150,00. O Alex, qual será a regra, a principal regra? Frequência escolar. Esse bônus, esse adicional de R$ 150,00, se for aprovado, será pago a partir do próximo ano, 2024. Qual é o interesse do governo pagar isso aí? É fazer com que os jovens e adolescentes não desistam de estudar. Então, esse é o propósito. Várias cidades, o governo colocou algumas famílias, novas famílias, em outras cidades diminuiu. Por exemplo, em João Pessoa, na capital paraibana, o governo Lula diminuiu do mês de março até agora, diminuiu o número de famílias. E aí, tinha um número de famílias que estavam recebendo e houve uma queda. Houve uma queda agora, nesse mês de outubro. Ou seja, muita gente perdeu o seu benefício. Não parou por aí. Tem mais, tem mais. Por exemplo, outras famílias. Deixa eu explicar aqui. Por exemplo, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, o governo, o Ministério do Bolsa Família, o governo Lula, eles aumentaram, para você ter uma ideia, em cerca de mil novas famílias dentro do programa Bolsa Família. Isso em Natal. Em outras cidades também teve variações. Ou seja, teve cidades que recebeu mais famílias, teve outras cidades. Em Fortaleza, por exemplo, em Fortaleza, tivemos uma queda no número de famílias. Tinha 354 mil, caiu para 350. Em São Luís, tinha 351 mil e aí ficou, na casa de 350, caiu mil pessoas. Na Teresinha, capital do Piauí, o governo Lula já colocou mais famílias. Entrou cerca de quase 900 novas famílias em Teresina, no Piauí. Em Aracaju, outra capital nordestina, o número de beneficiados caiu. Teve uma queda. E por aí vai. São vários municípios, gente. Vários municípios. Agora, o que é que acontece? Você se lembra da época do governo Bolsonaro, que o número de famílias estava subindo? Agora, está caindo. Está caindo. E aí entra aquela regra. Hashtag quero trabalho no Bolsa Família. Hashtag quero trabalho no Bolsa Família. Ou hashtag quero emprego no Bolsa Família. Eu pergunto a você. Você prefere continuar recebendo a sua Bolsa Família ou emprego? Emprego com direito a 10º, carteira assinada, férias. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, Alex, eu sou doente, sou enfermo. Alex, eu já sou de idade, não posso mais trabalhar. Alex, eu estou cuidando dos meus filhos. Não posso. Quem pode trabalhar? Cerca de mais de 95% das famílias, das pessoas e os beneficiários do Bolsa Família podem trabalhar e querem trabalhar. O problema é que o governo não dá incentivo. Eu já venho falando. Não há segredo. Incentiva o comércio varejista, as indústrias. Quem colocar os beneficiários do Bolsa Família, essas empresas terão descontos nos seus impostos simples. Na sua cidade, por exemplo, empresa. Vamos colocar aqui novos trabalhadores, beneficiários do Bolsa Família. Pronto. Então a pessoa consegue emprego e essa empresa vai ter incentivo do governo, ou seja, a pagar menos impostos do que uma outra empresa que não contrata as pessoas do Bolsa Família. Moral da história, se o governo começar a trabalhar em cima disso, incentivo, o número de famílias que estão no Bolsa Família vão conseguir emprego, vão subir sua renda, vão ganhar mais e não vão precisar mais de estar recebendo auxílio do Bolsa Família. Vocês estão entendendo? Então a questão é, hashtag quero emprego no Bolsa Família, hashtag quero emprego no Bolsa Família. Quem está entendendo? Você trocaria o seu benefício do Bolsa Família por emprego? Um emprego sério, carteira assinada, 10 terceiros? Se você concorda, coloca aqui, hashtag aceita, Alex. Quero emprego no Bolsa Família. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Pagamentos que estão rolando nesse mês de outubro, os pagamentos que já foram iniciados, a antecipação que está acontecendo aí. Muita gente já pegando no seu dinheirinho, na sua grana. E lógico que a gente vai mostrar aqui, por exemplo, se você mora em uma dessas, se você presta atenção aí, dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Os pagamentos, se você está nos acompanhando agora, os pagamentos que estão rolando nesse mês de outubro, eu já vi muita gente recebendo retroativo. Atenção, gente. Tem muita gente que não está indo na caixa receber o seu pagamento. O pagamento está liberado. Pagamento de retroativo. Eu já vi vários inscritos. Alex, eu recebi meu Bolsa Família agora no mês de outubro e aí eu descobri que eu tenho direito a retroativo. Fui na caixa, do jeito que você falou, meu valor estava lá. Recebi. Fique atento. Se você quer saber se você tem direito a retroativo, ligue para o 121 ou então acesse o canal Fale MDS, que é um canal do governo federal que eu vou mostrar para você. Primeiro, os pagamentos. Calendário desse mês que estão acontecendo, dia 18 já rolou, dia 19 também, o NIS 3, dia 20, o NIS 4, dia 23, o NIS 5, olha, o pagamento, o NIS 5 não, o NIS 4 que cai na segunda-feira, dia 23, você pega quem tem NIS 4, pega sábado, dia 21, tá? Aí segue o NIS 5, dia 24 de outubro, aí segue o NIS 6, NIS 6, dia 25 de outubro, o NIS 7, dia 26 de outubro, NIS 8, 27 de outubro, NIS 9, que cai na segunda-feira, dia 30, pega no dia 28, no sábado, ok, pessoal? No sábado, encerra com o NIS 0, dia 31 de outubro, portanto, esses são os pagamentos. Alex, me passa uma informação, quer dizer que se eu tenho direito a retroativo e como é que eu faço para saber? Ligue para o 121 para você ter mais detalhes ou então acesse esse aplicativo que é o canal do governo federal que Fale MDS. Você faz isso aqui, ó, você faz isso aqui, é, ó, Fale MDS, Fale MDS, ok? Eu deixo esse canal aqui embaixo, é um canal do governo para você ter mais informações, aqui que você está vendo o teu nome João Daci, você coloca seu nome, tá? Coloca e-mail, telefone, iniciar a conversa. O atendimento é 7 da manhã e 7 da noite, de segunda a sexta, ok? E no dia de pagamento, você tem informações aí também aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde, ok, pessoal? Tranquilo aí? Certinho? Beleza? Esses são os pagamentos, então fica atento aí a esses valores que o governo está disponibilizando. A Caixa está deixando aí muita gente, muita gente, esse valor inclusive deveria ser pago direto no aplicativo, mas tem muita gente que está voando, então fica atento, se você conhece alguém que foi bloqueado e agora está desbloqueado, pergunte, você já olhou, ligou para o 121, já acessou o canal, porque o dinheiro pode estar na sua conta, ó, assim de gente está recebendo um retroativo, ok, pessoal? Certinho? Palavra de hoje, o que é que diz hoje? Bora dar uma olhadinha no livro de Provérbios. Palavra de hoje, esse versículo que é lindo, que diz o seguinte, Provérbios capítulo 16, no verso 1, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Significa o quê? Os planos são do homem, mas a última palavra vem da boca do Senhor, tá? Façamos planos, mas lembre-se, quem dá a palavra final é o Senhor, do homem são as preparações do coração, que você deseja, o que você está se preparando, organizando, mas a última palavra, a última resposta vem do Senhor, tá? Bom, Alex, toda vez que eu quero fazer algo, eu apresento ao meu Deus, né? O meu Redentor vive, faça isso, apresente, Senhor, será que esse projeto vai dar certo para mim? Será que é isso mesmo? Será que eu não vou ter prejuízo? Ô, pai, fala comigo, é certo isso que eu vou apostar? É certo isso que eu vou fazer na minha vida? Um negócio, de repente um filho que está se preparando para viajar, Senhor, esteja com ele, pai, abençoa. Fale com o Senhor, ore ao Senhor, tá? Faça planos, mas lembre-se que a última palavra vem da boca de Deus, lembre-se, lembre-se, Deus está no controle de tudo, o que a gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo agora com essa guerra, com mais de uma semana em Israel, Palestina, né, que é o pessoal do Ramaz, que o Ramaz representa, estão lutando pelos direitos dele, a palavra de Deus fala sobre isso aí, tá? Isso começou logo no início onde Ismael nasceu, para quem não sabe, Abraão tinha uma promessa, a sua esposa era Sara, e Sara duvidou, tinha mais de 90 anos, como é que eu vou ter filho com essa idade? E o tempo foi passando e Sara disse oferecer a sua cucumbina, Abraão vai, né, colpita com ela, e aí você vai ter o filho, e teve o filho, o filho foi chamado Ismael, só que Deus prometeu e ia cumprir, e cumpriu, e depois de Abraão veio Isaac, e aí começou essa luta, começou essa luta, Sara, em luta lá com a sua cucumbina, pediu, tem que tirar esse menino daqui com essa mulher, com Ismael, e aí foram, né, Abraão chamou os dois e tirou daquela terra, e aí Abraão ficou lá com o seu filho, o seu filho Isaac, e com Sara, né, já a cucumbina, né, a mãe de Ismael, saíram daquela terra, e aí essa mãe começou a aclamar, pedindo a Deus, Senhor, o que é que vai acontecer comigo? não tenho nada, o que é que meu filho vai comer, beber? E Deus deu ordem, ouviu o clube dessa mãe, só que aí Ismael cresceu, Ismael era um guerreiro, e aí, até hoje, é uma luta sobre essa terra, por isso que tem muitos radicais lançando bombas, lançando foguetes, mísseis, enfim, essa guerra toda, isso é bíblico, tá gente? Infelizmente, para quem não sabe, o mundo inteiro está pedindo paz, o mundo inteiro está aclamando paz, e a gente sabe que ninguém quer guerra, só que nessa guerra aí, vai ter aí um falso profeta, que vai levantar um homem, um anticristo, e aí entra uma outra situação, então o anticristo, ele vai aparecer, e vai trazer paz durante o período aí, dessa guerra, e vai trazer paz para todo mundo, e muitos serão enganados, então o mundo inteiro está pedindo paz, eu quero paz, paz, paz de Israel e Palestina, está sendo preparado o território, poucas pessoas entendem o que está acontecendo, então, um anticristo vai vir, e aí ele vai enganar muitos, e pronto, ninguém briga mais, ele vai conseguir fazer paz, só que a gente sabe que isso é o cumprimento das profecias, durante os sete anos, nos seus três anos e meio, ele vai se rebelar, e vai querer ser Deus, vai querer ser o próprio Deus, e aí os que foram enganados vão entender, esse não é aquele que a gente esperava, esse é o anticristo, esse é o próprio inimigo, e aí muitos que foram enganados vão entender, e aí vai se cumprir a profecia, e Jesus Cristo vai voltar, daqui para lá teremos arrebatamento, muita gente vai passar por um processo de marcação, vai ter uma marcação na testa, na mão direita, só vai poder comprar e vender, quem tiver essa marca, lembre-se, quem tiver essa marca, lamentavelmente, vai perder sua salvação, enfim, a história é delicada, quem sabe a palavra, quem conhece a palavra, não vai querer ter essa marca, e outra coisa, isso é o cumprimento das profecias, mas tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus, amém, amados? Mesmo assim, Deus não te abandonou, Deus sabe os seus problemas, as suas dificuldades, e sabe que no momento certo, no tempo dele, vai te mandar a vitória, mas não desista, continue insistindo, tenha fé, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá força, para que eu possa enfrentar essas guerras, essa situação difícil, não é só guerra lá, na Israel, com Palestina, com a Croácia, com a Rússia, há outros tipos de guerras, guerra do desemprego, guerra da fome, guerra da injustiça, tem tantos, tantos e tantos problemas, tantas e tantas dificuldades, que a gente enfrenta aqui no Brasil, por exemplo, aí na sua casa, mesmo assim, Deus está no controle de tudo, e no momento certo, Ele vai te dar vitória, mas clame a Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, mostre seus problemas, suas dificuldades, e no tempo certo, a benção vai chegar, não desista, lute, mas peça a Deus força, peça a Deus sabedoria, quem está entendendo a palavra aí? Quem está entendendo a palavra? Você pegou a palavra, captou a palavra? Deus te ama, Deus te ama muito e não te abandonou, e no tempo certo, as trombetas irão soar, e o Senhor Jesus vai voltar, Deus é amor, mas é justiça, e a justiça vai acontecer, fique atento, isso que está acontecendo, é o cumprimento das profecias, mas vai ser cumprida essa profecia, e o Senhor vai voltar, amém, amados? Deus te ama muito, fica com essa palavra, você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Manda esse vídeo para pelo menos cinco pessoas, cinco amigos, parentes, se você participa de um grupo WhatsApp, manda nesse grupo WhatsApp, é importante que mais pessoas possam entender esse vídeo, entender o que está acontecendo nesse mundo atual, amém? Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo, o nome inscrever, está destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, Vale Gás, muita gente está entrando no Vale Gás esse mês, porém, eu já vi muita gente dizendo o seguinte, muita gente falando, Alex, ainda não entrei no Vale Gás, é triste, teve alguns inscritos que disseram, Alex, fui receber, saiu meus 600 reais, fui selecionado para o Vale Gás, só que o dinheiro não caiu, esse dinheiro deve estar na caixa, em outra conta no seu nome, é bom você ligar para o 121 de uma linha fixa, ou então ligar para acessar o canal que eu deixo aqui, o canal do governo, fale em MDS, fale em MDS, fala aí com o Ministério do Bolsa Família, do Desenvolvimento Social, tá bom? Dia de Paz, a gente se encontra pessoal, estou no Instagram, blog Alex Silva, eu também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, vai no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva, dia de paz, a gente se encontra, tchau, tchau. e aí, e aí, e aí, e aí,